Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Ela menina que vem e que passa Um doce balanço, caminho do mar Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema O seu balançado é mais um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, porque estou tão sozinho Ah, porque tudo é tão triste Ah, beleza que existe Ah, beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo sorrindo se exige de graça E fica mais lindo por causa do amor Um doce balanço, um doce balanço, um doce balanço Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí